Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar você a fazer uma peça super fácil, bem explicadinha, que você vai adorar. Mas, antes de iniciar a aula, se inscreva aqui no canal do YouTube, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio Super Trama na cor 8001 e um novelo do fio Super Trama na cor 4445, agulha para crochê número 10mm e tesoura. Dois novelos do fio Super Trama rendem oito peças. O porta-panela mede 22cm de diâmetro. Para iniciar a peça, eu vou fazer um anel composto por quatro correntinhas. Então, aqui eu faço o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente. Pronto. E a partir dele, eu vou tecer quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. Feito as quatro correntinhas, insiro pegando na primeira corrente e faço ponto baixíssimo. E aqui eu finalizei o anel. Bom, dentro do anel agora, eu vou preencher com um total de 12 pontos altos. Então, eu faço três correntinhas pra começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e dentro desse espaço, eu preencho com mais 11 pontos. Porque as três correntinhas já contam como o primeiro ponto alto. Finalizados os 12 pontos altos, eu insiro na terceira correntinha que eu fiz lá no início pra começar o ponto alto e faço ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu vou alternar tecendo um ponto alto em laranja e um ponto alto em branco. Aqui, eu tenho 12 pontos altos e para a próxima carreira, eu vou ter 24. Então, eu vou tecer dois pontinhos para cada pontinho de base, sendo um laranja e um branco. Então, eu vou começar tecendo apenas duas correntinhas do laranja. Eu venho com o fiozinho branco, dobro ele medindo mais ou menos aí de 8 a 10 centímetros e passo o fiozinho branco por dentro pra fazer a terceira correntinha. Pronto. Agora, eu jogo os fiozinhos que eu não estou trabalhando, dou a laçada com o branco, dentro do mesmo pontinho de onde surgiram essas duas correntinhas e depois o pontinho em branco, eu faço aqui um ponto alto. Mas, eu não termino, vejam só que eu tenho dois na agulha. Jogo o fiozinho branco pra frente e puxo o fiozinho laranja. Pronto. Agora, eu dou a laçada para o próximo ponto de base, eu faço um ponto alto em laranja, não finalizo, faltando dois. Eu trago o laranja pra frente e passo o fiozinho branco pra finalizar o ponto. Novamente, dou a laçada com o branco dentro do mesmo pontinho de base, faço o ponto alto em branco, jogo o branco para frente e puxo, finalizo o pontinho com o laranja. Então, para cada pontinho de base, eu tenho um ponto em laranja e um ponto em branco. E nós estamos trabalhando aqui com o crochê conduzido. Novamente, dou a laçada, insiro no próximo pontinho, faço um ponto em laranja, não finalizo, trago o fiozinho laranja para frente e puxo o fiozinho em branco pra finalizar o ponto alto. Dou a laçada dentro do mesmo pontinho, faço um ponto alto em branco, não finalizo, jogo o fiozinho pra frente e busco aqui o fiozinho em laranja e termino o ponto. Bom, por que que eu jogo o fiozinho para frente? Pra facilitar que eu esconda esse fiozinho que eu não estou utilizando, que eu estou conduzindo ao longo do trabalho. E é uma maneira também da gente não esquecer dele. Então, se ele fica aqui atrás, pode acontecer de eu não ver ele e ele ficar todo repuxado no lado avesso. Então, eu trago ele pra frente justamente pra eu esconder com mais facilidade. Novamente, para o próximo pontinho, faço um ponto alto, troco a cor e puxo. Faço ponto alto em branco, não finalizo, troco a cor e puxo. Nós vamos trabalhar toda a carreira dessa forma. Para finalizar a carreira, eu conto um, dois e três. Eu insiro a agulha pegando na terceira correntinha, trago o fiozinho branco aqui pra cima, porque ele tem que nos acompanhar a cada carreira. E faço aqui ponto baixíssimo. Bom, agora eu vou fazer aumentos. Então, eu vou manter um ponto em laranja e para o fiozinho branco eu vou fazer dois pontinhos. Então, vamos lá. Faço apenas duas correntinhas, porque a terceira correntinha já é a troca de cor. Dou a laçada, insiro dentro do pontinho em branco e aqui eu faço um ponto alto e finalizo. Porque o ponto ao lado também vai ser branco. Dou a laçada, faço aqui o ponto alto em branco, mas no segundo pontinho alto em branco eu troco o fio. Justamente porque o ponto ao lado vai ser em laranja. Então, eu faço aqui um pontinho alto em laranja. Troco o fio, porque o próximo ponto é em branco. Dou a laçada, dentro do pontinho branco de base eu faço um ponto alto inteiro, faço um ponto alto, mas não finalizo. Troco a cor para o laranja, dou a laçada em cima do pontinho em laranja, faço ponto alto, mas eu não termino. Venho com o fiozinho branco e puxo, finalizo com o branco. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até completar toda a carreira, sempre mantendo a mesma quantidade de pontos. Sendo dois pontinhos em branco para o branco de base e um pontinho em laranja para o laranja de base. Para concluir a carreira, eu troco a cor, finalizo aqui o segundo pontinho em branco, insiro na terceira correntinha, trago o fiozinho branco pra cima e faço ponto baixíssimo. Pronto. Bom, vamos supor que você queira aumentar o tamanho da sua peça pra fazer um porta-panelas maior ou até um suplá, uma almofada e um tapete. Bom, lembrando que essa peça aqui ensinada no vídeo mede cerca de 22 cm de diâmetro. Como é que eu vou fazer o aumento para dar sequência? O aumento é muito simples, porque a troca de cor é igual. Então, para a próxima carreira, ao invés de eu tecer apenas dois pontinhos em branco, eu vou tecer três pontinhos em branco e um laranja. Para a próxima, quatro pontinhos em branco e depois um laranja. Para a próxima, cinco pontinhos em branco e depois um laranja. Então, para cada carreira, você vai aumentar o número de pontinhos em branco. Lembrando que o último pontinho tem que fazer a troca de cor para o laranja e o laranja tem que fazer a troca de cor para o branco. Agora, vamos para o acabamento. Eu vou tecer três correntinhas pra começar o primeiro ponto alto com laranja, dou a laçada e dentro do mesmo espaço que surgiram essas três correntinhas, eu vou fazer mais três pontos altos. Então, vamos ter aí o total de quatro pontos altos para o pontinho de base em laranja, certo? Vejam que esses quatro pontinhos altos, eles estão saindo de um único pontinho em laranja. Agora, eu faço o seguinte, eu puxo a alcinha pra ela não escapar, insiro aqui na terceira correntinha e insiro nessa alcinha também. Empurro ele pra frente e agora eu passo o fiozinho em branco e puxo tecendo aí o ponto pipoca. Faço, então, uma correntinha em branco, dou a laçada e faço um ponto alto em branco para o ponto alto de base. Novamente, um ponto alto em branco para o ponto de base, não finalizo, passo o fiozinho branco pra frente, troco a cor e novamente dentro desse pontinho em laranja de base, eu vou preencher com quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Feito quatro pontinhos altos, puxo um pouquinho aqui a alcinha pra não escapar, insiro pegando lá no primeiro pontinho, passo a agulha também pegando nessa alcinha aqui, empurro os pontinhos para frente, novamente, venho com o fiozinho branco, finalizo o ponto pipoca e faço aqui uma correntinha. Novamente, dou a laçada, faço um pontinho alto em branco pegando no pontinho em branco, dou a laçada, faço o segundo ponto alto em branco e não finalizo. Vejam só que aqui eu tenho o pontinho, o segundo ponto alto em branco, feito no segundo ponto alto em branco. Agora sim, venho com o fiozinho laranja e finalizo. Agora, dou a laçada e dentro desse pontinho em laranja, eu teço quatro pontos altos para fazer o ponto pipoca dentro do mesmo pontinho de base. Feito os quatro pontinhos altos, puxo, levo lá pra cima a argolinha, insiro a agulha pegando no primeiro ponto alto e finalizo puxando o fiozinho em branco. Pra finalizar o ponto, faço uma correntinha e vou dar sequência tecendo dessa forma até completar toda a carreira. Pra concluir a carreira, eu finalizei com ponto alto em branco, já puxei o fiozinho, não precisa trocar de cor pra essa etapa, só pra finalização. Insiro pegando no pontinho pipoca, puxo, faço ponto baixíssimo, corto o fiozinho branco e o fiozinho em laranja. Puxo, faço ponto baixíssimo, então. Vejam só que aqui eu cortei o fiozinho laranja e o fiozinho branco. Como forma de acabamento, nós vamos então passar a agulha por entre os pontinhos de base do lado avesso e vamos puxar esses fiozinhos para escondê-los do lado avesso. É bem simples e bem fácil e não há necessidade de se preocupar em quais pontinhos você vai esconder. Pronto, aqui nós temos o nosso porta-panela finalizado. Bom, espero que você tenha gostado. Faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque hashtag aprendizdecrocheteiras. Para mais novidades do mundo feito à mão, me siga no Instagram, arroba Bruna Espijac. Um beijo e até a próxima!